Saudade de mim né? E de setups mirabolantes, mirabolantes, mirabolantes. Hoje eu vou falar aqui de um sistema, que ele é um sistema meio maluco, mas é muito conhecido, principalmente no norte dos Estados Unidos, na região de Boston e Nova York, e ele é levado a sério para algumas pessoas. Então é uma coisa bem diferente, e tem a ver com as estrelas. Bora de vídeo? Bom amigos, me chamo Rafael Vianos, sou operador de mercado financeiro e entusiasta também do mundo das creptomoedas. E eu vou falar aqui um pouco sobre fases da lua. Quem diria? Vou falar sobre fases da lua e como ele funciona em alguns aspectos muito peculiares, e também tem a questão da astrologia no mercado. Claro, que eu vou deixar um ponto de interrogação na cabeça de vocês, e para um futuro vocês pensarem sobre isso, e até mesmo buscarem fontes, livros e estudos matemáticos sobre isso. Sim, estudos matemáticos sobre isso. Bom, esse gráfico que está aqui é o gráfico do Bitcoin, tem uma média de 200 períodos, e se você clicar em indicador, aqui estou utilizando a plataforma TradingView para esse vídeo, Moon Phases, você vai chegar a esse indicador que são os ciclos da lua. Todo mundo, acredito que está aqui, sabe a importância da lua, que é nosso satélite natural, no nosso planeta. O que a lua representa? A questão do sol batendo nela, o efeito gravitacional que ela tem na Terra, e ela faz um movimento de maré. Sim, as marés dos mares e oceanos, são sete mares e três oceanos, mas o Oceano Ártico Antártico seria cinco, mas é muito pequeno, deveria ser mar. E é causado e gerado pela lua. Sim, meus amigos, porque todo surfista adora uma lua nova, porque o mar está mais alto, e a lua cheia, o mar está mais baixo. E isso causa também um efeito que tem um estudo bem antigo, não é um estudo novo, que as pessoas tendem a ficar mais felizes em dias de lua nova. E nós podemos notar no gráfico, vem a lua nova, passa-se alguns dias, pancada. Vem a lua cheia, o mercado cai. Vem a lua nova, passa-se três, quatro dias, pancada. Vem a lua cheia, o mercado corrige. Vem a lua nova, três, quatro dias, o mercado dá pancada. Vem a lua cheia, o mercado corrige. Vem a lua nova, falhou. Ou seja, não é sempre que isso funciona. As pessoas tendem a ficar mais felizes. Mas por que as pessoas vão comprar em momentos até de depressão? Não é sempre que funciona. Mas vem a lua nova, passa-se alguns dias, pancada. E isso é visível até mesmo no total bear market. Lua nova, pancada. Lua nova, pancada. Lua nova, falhou. Lua nova, pancada. Lua nova, subiu. Lua nova, não subiu. Lua nova, subiu. E lua nova, pancada. Lua nova, subiu um pouco. Lua nova, falhou. Lua nova, subiu. Lua nova, subiu. Lua nova, subiu. O que é impressionante, que se você fazer um teste de estatística sobre simples isso, Apareceu a lua nova entre 3 a 5 dias, o mercado tende a dar uma subida. Pela euforia das pessoas que quando tem a lua nova, uma atmosfera melhor. Coisa de louco isso que eu estou falando. Uma atmosfera melhor, o mar melhor, tendem a ficar mais feliz e o mercado subir. 78% dos registros. Isso é um número estatístico enorme. E tipo, eu coloquei o gráfico do BTC, mas isso é verificado em muitos índices. Vamos dar uma olhada aqui no famoso IBOV, que é o índice IBOV, olha essa lua nova, olha a aceleração, olha essa lua nova, outra aceleração. A lua cheia, a correção. Lua nova, aceleração. Lua nova, falhou. Lua nova subiu. Lua nova, explodiu. Lua nova, subiu um pouquinho. Lua nova, subiu bastante. Lua nova, subiu bastante. Lua nova, subiu. Lua nova, fundo de mercado. Lua nova, fundo. Lua nova, fundo. Então ele casa literalmente com quase todos os ativos. Eu estou utilizando o IBOV e eu utilizei o Bitcoin. Isso é uma coisa assim, impressionante. Impressionante. É um dado. Vocês podem testar isso. Não só podem, devem. Para saber porque tem esse fenômeno. E ter que estudar um pouco sobre a razão da lua e o efeito de maré que ela causa no nosso planeta. Interessantíssimo. Existe esse livro muito legal que ele chama Financial Astrology. Eu ia falar Austrália. Financial Astrology. Eu vou deixar ele na descrição. Ele fala muito disso. Mas ele faz um complexo maior que é sobre a astrologia. E aqui eu vou dar alguns pitacos, que inclusive tem nesse livro, sobre o que está. Primeiro. Os milionários não usam astrologia. Os bilionários, sim. Quem disse essa frase foi JP Morgan. O fundador do lendário banco JP Morgan. E dentro do sistema astrólogo, existe a questão da lua. Como aqui a gente está movendo, a lua está chegando perto da lua nova daqui a alguns dias. E existe a casa de touro. O que significa urano? Expansão. Júpiter. Força. Netuno. Sabedoria. Saturno. Observação. Esses três é considerado algo muito positivo. Urano é expansão. Ele não é algo positivo. E você tem o sol. E você tem a distanciamento da terra para esse centro. Você tem Marte e Vênus. Que é... Quem sabe dos deuses romanos, sabe como Marte era cruel. E você tem a casa de touro como base. E você tem a casa de escorpião como base. A casa de leão como base. E a casa de aquários como base. Então você forma todo esse triângulo dos doze zodíacos, né? As doze constelações em volta do nosso planeta, observável a curto período. Curto período, mas falando em universo, é bilhões de anos-luz. E você tem a lua entreposto da terra e o sol. Isso aqui é muito importante você entender alguns aspectos. Por exemplo, o JP Morgan nunca assinou um contrato grande que Urano não estivesse com Netuno, Saturno ou Júpiter. Porque isso veio da astrologia. E eu acho que pra ele funcionou, né? Eu acho que pra ele funcionou. Agora Marte. Quando Marte com Urano se encontra em touro. Vocês acreditam que dia 24 de outubro de 1929. Marte junto com Urano. E numa noite de lua cheia estava aqui. O maior crash já registrado na história. Vênus. Vênus com eles. Estava ali em touro em 2008. E o que é o mais legal disso? Os planetas sempre estevem lá no céu. Então é fácil você ir lá e testar, né? Desde que o mundo é mundo, as constelações estão formadas. Bilhões de anos, anos de nós. Anos dos dinossauros já estavam formados. Então você tem um registro histórico. Onde estavam esses planetas em determinadas datas. E nesse site aqui que eu tô. Só você ir lá, clicar ali na setinha. Escrever a data que você quiser. Que você vai enxergar uma data catastrófica. Qual que era a combinação dos astros. E uma data boa. Qual que era a combinação dos astros. Então isso tem muito a ver. É claro que eu tô falando aqui. É uma coisa bem rasa. Por isso que eu tô deixando fontes. Como Financial Astrology. E tem a Constance Brown. Essa é uma mulher. Operadora de mercado de Chicago. Conhecida nos Estados Unidos. Assim como uma das mais fortes. E ela gosta muito de Netuno. E ela utiliza muito o IFR dela. E ela utiliza triangulações de Netuno. Eu não sei se funciona pra ela. Mas ela conseguiu fazer centenas de milhões de dólares. Então é algo que chama atenção. E naquele livro que eu mostrei dela aqui. Que é o Technical Analysis for Trading Professional. Da Constance Brown. Ela utiliza o gráfico dela. Ela coloca o IFR dela. E quando ela entra tem a combinação de Netuno num ponto. Junto com o ciclo macroeconômico. Ela utiliza a análise fundamentalista com técnica mais as estrelas. É uma evolução da evolução do processo. Esse livro. Ele é bem complexo de ser lido. Ele não é um livro barato. É um livro de mais de 328. 328. Eu já vi ele mais caro. 328 reais. Mas eu acho que é um conhecimento assim. Muito mais profundo do mercado. Já não é pra uma pessoa mais. Um início. E sim maior. Então meus amigos. Antes de comprar algo. Sempre olhe para as estrelas. E olhe para o céu. Isso é óbvio. Se você gostou desse resuminho rápido. E desse vídeo maravilhoso. Deixa seu like. Comenta o que você acha dessa maluquice toda. E se inscreva no canal. E venha fazer parte desse canal maravilhoso. E tchau tchau.